A noite sem você é desespero E quando amanhece estou fria Se estes olhos tem um pesadelo Adoeço por não tê-lo em meus dias Se te quer é segredo nosso Você é meu e de mais ninguém Se te quer é segredo nosso Você é meu e de mais ninguém Mais ninguém Ai, ai, ai Febre de amor Sua calor me cura Ai, ai, ai Me beija, me usa, abusa Ai, ai, ai Febre de amor Sua calor me cura Ai, ai, ai Veja, me usa, abusa Veja, me usa, abusa Veja, me usa, abusa A noite sem você é desespero E quando amanhece estou fria Se fecha os olhos tem um pesadelo Adoeço por não tê-lo em meus dias Se te quer é segredo nosso Você é meu e de mais ninguém Mais ninguém Se te quer é segredo nosso Você é meu e de mais ninguém Mais ninguém Ai, 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 ai Febre de amor Sua calor me cura Ai, ai, ai Veja, me usa, abusa Ai, ai, ai Febre de amor Sua calor me cura Ai, ai, ai Veja, me usa, abusa Veja, me usa, abusa Veja, me usa, abusa Veja, me usa, abusa Febre de amor Veja, me usa, abusa Veja, me usa, abusa Obrigado.